Finalmente atualizou, mano, finalmente, cara, chegamos aqui, eu nem sei, cara, eu cheguei agora, tipo, aqui em casa, mano, uns 3 horas da tarde, comentei aí a hora que atualizou, mano, finalmente, cara, já entrei no jogo, vamos ver se chegou alguma genkai nova, né, cara, e pelo que eu vi aqui, chegou essa Obin Kengoku, é, pelo que eu vi, né, no vídeo da Real Games, que ela postou ontem, né, que era pra ter sido ontem, que era pra ter atualizado o jogo, né, mano, Essa daqui é a, tipo, a skin da, da Rengoku, mas, mas só bora, mano, só bora, só bora, mano, já deixa o seu like, se inscreve no canal, meu Discord e grupo do Roblox tá aí na descrição, compra lá, lá tem várias roupinhas bonitinhas e lidinhas pra vocês, então só bora, só bora entrar, mano, que eu tô ansioso, meu parceiro Tá, aí eu tô ansioso, cara, finalmente entramos aí, cara, mano, os códigos novos que chegaram, vai tá aí na descrição, cara, caso você queira, deixa eu ver se tem um som do jogo aqui, né, porque sem som do jogo não fica, não vai ficar legal, né, mano Tá, só bora, Rengoku, Rengoku, me espere, Rengoku, Rengoku, vamos lá, nossa, equipar no slot, eita, meu fio caiu aqui, mano, meu Deus, vamos equipar no 1 logo, né, mano Nossa, mano, será que eu já ativo o modo? Primeiro vamos testar as skills, mano, então tá, mano, calma, calma, vamos tirar essa espada, sai, sai espada, sai espada Tá, eita, tá prego, olha a distância que chega, cê é louco Olha, mano, agora ficou insano, mano, agora é de clique, rapaziada, não, bem melhor assim, cara, nós tem que ver a distância que chega isso, bem melhor assim Ainda puxou um tronco, cara, Shibaku, 10k de dano, 6k de dano, 6, 6, 6, vários de 6 mil É, o dano do Shibaku, pelo jeito, foi um pouquinho nerfado, mas pelo jeito, dura bem mais tempo lá em cima, mano Calma aí, vamos usar o Banshotin, cara, que insano, que insano, que insano, que insano, calma aí, nós tem que segurar Vai consumindo chakra, mas vai pra cima aqui, ó, hein, ó, um 47k, mano, deu quase 50k, mano Será que quanto mais tempo segurar, mais dano causa? Ah, verdade, mano, chegou também o nova art marcial, cara Tá, calma, vamos uma coisa de cada vez, tá, deu 47 mil, vamos só segurar, 38 mil Ah, então é verdade, rapaziada, quanto mais tempo você segurar a skill ali, mais dano ela causa, mano E só bora, mano, só bora, porque a gente quer ver, mano, ativar a armada Caraca, caraca, mano, caraca, que isso, que isso, rapaziada, que isso, mano Olha, olha a tropa, rapaziada, olha a tropa, olha a tropa, mano Calma aí, eu quero entender essa parada aqui Vamos usar o C Tá, a gente usou o C1 Call down de 20 segundos Human Spirit Call down Nossa, mano Mano Eu não tô vendo isso, mano Eu não tô vendo isso, cara Muito roubado, cara Ah não, sério? Preta Spirit, Naraka Spirit Rapaziada É call down de 5 segundos, basicamente, você vai poder ficar flodando agora a habilidade, né, cara Mano, isso daqui tá muito roubado E, mano, eu já falei isso em um vídeo, rapaziada Pra quem acompanha sempre o canal, sabe, mano, que eu já falei dessas regras de 5 segundos Eu falei, mano, no anime Eu falei, mano, no anime, no anime, não O... 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 Nossa, mano, eu não consigo falar, cara Nossa, o Hinegan, cara É muito OP Se fosse trazer isso do anime pro jogo O Hinegan ia ser muito roubado Porque as skills Era pra voltar em 5 segundos Eu já falei isso em um vídeo anteriormente E eu não lembro qual que é o vídeo Mas eu já falei isso já E, basicamente, é isso que tá acontecendo, tá ligado? Basicamente, a cada 5 segundos Lógico Que o call down de cada um não é 5 segundos Mas, exemplo Você usa o Ashura, tá ligado? Aí, se... 5 segundos depois Você pode já usar o caminho humano, tá ligado? Basicamente, é isso, mano Será que tem Q? Que é um counter Não, mano Nós tem que dar uma olhada Mano, nós tem que dar uma olhada nesse counter Tem... Será que tem um E? Ah, não, não tem E Mentira Mentira que é roubado nesse ponto, cara O Kumpenio vai atacar, mano Por mim Que roubado Que roubado Mano Mano, com certeza isso daqui não dá pra usar no Arena X, cara Mano, será que dá pra ativar esse modo no Arena X, cara? Não é possível Não vai dar pra ativar esse modo no Arena X Eu tenho quase certeza, mano É muito roubado, cara Tá, conseguimos entrar aqui, rapaziada Mano Só bora, rapaziada Caraca, velho Dependendo aí Ah Ah, se errar o push já era, pelo que eu vi, né? Nossa Nós clicou Não era pra ter clicado, né, mano? Toma 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 Vai subindo Vai subindo, meu querido Nossa Olha o daninho, rapaziada Vamos ver se chega nessa distância Nossa, mano Subindo de novo Vamos acertar um Raikiri lá Acertamos Mano, tá muito insana essa Genkai, velho Muito insana, cara Caraca, mano Olha isso, rapaziada Mano, acabei de ter uma ideia de combo Puxa no Shibaku Vai pra cima do Shibaku com Raikiri Depois Prepara o Shinra Tensei na hora que o cara descer E depois puxa ele com o Banshotin, cara Muito... Ó Vou fazer aqui pra vocês vezes, mano Não, ó Bem simples Bem simples Ó Depois, ó Que ele descer, ó A gente fez um pouco diferente Nossa Vamos lá pra cima Insano Ó Mas o Narumaki ficou Ficou bem melhor, cara O Narumaki ficou muito melhor, velho Mano O Narumaki E o Mano Esse Shibaku tá Tá mais fácil de acertar Do que o próprio Do que o próprio Banshotin, mano Nossa Finalmente Dá um recuadre Aí aqui Mentira Mentira Eu consegui, cara Eu tô Felei Ele virou no meus clones ainda Tá de brincadeira Tá de brincadeira Consegui ativar modo Vamos logo Nossa, cara Eu quero ganhar tempo, sabe Pra me testar melhor, mano Vamos testar o Ashura Caminho Ashura Ó Ó, vamos jogar primeiro O caminho animal Aqui Vamos tentar fazer um combo Vamos com o caminho Ashura Caso ele Ó Tô com o caminho preto Preparado Caso ele Queira usar Jutsu Nossa, mano Que insano, cara Que insano, mano Ele já Ó, louco Não, não Ele morreu já, mano Eu queria testar, mano Nossa, mano Que roubado, cara Que roubado Mano Nossa, rapaziada Nós até esqueceu de usar o counter direito, né, mano Mano Eu tive uma ideia, rapaziada Eu vou pegar aquela espada, mano Que eu uso pra combo Ryan Blade Porque, mano Essa espada Por algum motivo Ela faz encher MD rápido Quando você usa Porque aí você pode fazer um combinho ali De Taijutsu com ela Então, se eu conseguir fazer combo de Taijutsu Eu vou pegar meu combo Vou conseguir Encher MD rápido Vou testar esse modo melhor Depois eu tiro a espada, né, mano Também tá com a Rengoku Olha, ele defendeu Olha, ele sabe jogar, mano Ele sabe jogar, rapaziada Ó Puxa mesmo Aí Cancelou Cancelou Eu tenho menos vida do que ele, né, mano Então eu tô em desvantagem nisso Tá, vamos lá Bora pra cima com Raikiri É, boy É, boy Ah, não chega tão longe Tá, conseguimos Caraca, mano Olha a nossa estamina Não enche, cara Gasta muito estamina no Taijutsu Mas vocês viram que agora Nossa MD já tá na metade, mano Vamos pra cima Vamos pra cima agora Ele usou intangível lá Mas vai tomar o dano do mesmo jeito Oxi Ai, morri O lado bom Que ele é bom Aí ele não morre tão rápido Mas vai sensando Quando a gente ativar o modo Meu parceiro Ó, quebra a defesa Rapaziada Quebra a defesa, mano Vocês viram que insano Ai Só bora Só bora Só bora ativar o modo Rapaziada Calma aí Antes nós tem que ir Só bora Vamos usar o caminho Ashura aqui Ó, ele vai ativar o modo dele também Rapaziada Vai ser insano Vai ser insano Dois PEM, rapaziada Dois PEM, mano Eu nem sei onde ele tá Ah, a gente vai ter que ver Pela setinha azul, mano Aqui, ó Toma, filho O intangível dele Ele vai ser puxado Mesmo no intangível, rapaziada É isso Eu estou sentindo uma treta Aí Toma Toma Nossa Eu tenho que Eu tenho que coisar Meu caminho animal também Tem que puxar Meu caminho animal também Que tá insano Vamos lá, Naraka 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 Nossa, eu tô morrendo, cara Toma Vamos puxar ele aqui, ó Vamos ver Nossa Pelo que eu vi, rapaziada Seus caminhos Eles vão morrendo, né, mano Nossa Ele cancelou minha pote Complicou Vamos puxar ele aqui Vamos pra cima Nossa Eu morri, mano Cara Eu não entendi nada, rapaziada Foi insano, cara Mas mesmo assim A gente tá com mais dano É porque a gente tem menos vida, né, rapaziada Por isso que complica um pouco, né, mano Vamos usar o... Ih, agora a gente morre, rapaziada Vamos Já, já Nossa, a gente já consegue quase ativar modo, cara É só a gente ganhar tempo, mano Ganhar tempo Se a gente ganhar tempo, a gente consegue, cara Tá, a gente consegue, mano Tá, vamos lá Bora lá, rapaziada Calma aí Vamos manter a distância Que a gente tá sem vida, cara Mano Se a gente conseguir virar esse jogo Vai ser insano, rapaziada Naraka Cadê ele? Vamos usar o Preta Pra gente se defender Vamos pra cima Ai Calma aí Nós foi puxado, cara Mano Conseguimos, rapaziada Conseguimos virar o jogo, cara Que isso, mano Mas que PVP, rapaziada Mas que PVP, mano Caraca, mano Conseguimos, mano Cara Então esse foi o vídeo, rapaziada Mano A Hengoku aqui tá insana, rapaziada A Genkai é muito forte, mano Mano A Hell Games Ela fez um trabalho Incrível, rapaziada Incrível, mano Sem condições, rapaziada Mano Cada... Mano Tô falando pra vocês, mano O Shindolife Por mais que ele não está sendo idêntico a Naruto Não está sendo um jogo de Naruto Mas tá muito... Tá muito parecido, rapaziada Tá com aquela sensação, mano Tipo Mano Olha essa Genkai, mano Que da hora, mano Foi um negócio Totalmente novo, cara Quem imaginaria que eles trazeriam Os personagens Tipo Os 6 caminhos de pain Que você possa usar Ao mesmo tempo, cara E com um cooldown de 5 segundos A mesma coisa que segue no anime, mano O Narumaki Barrage Ficou muito bom pra PVP Eu gostei bastante Gostei demais, mano Gostei demais E, mano É isso, né, rapaziada Mano Ainda... Eu tô feliz por um lado Que tem bastante coisa agora Pra me pegar, mano Ultimamente não tinha quase nada Que eu fazer no Shinda Agora eu tenho, mano Um novo Arte Marcial Tenho bastante subjutsu aqui Pra me pegar novo, mano Um, dois, três, quatro, mano Então, cara Esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, mano Muito da hora A Rengoku aqui Que é o Hinegan, né, mano Tamo junto É nóis Falou Fui Deixa o like Se inscreve no canal Grupo do Roblox Sei lá o que Falou Tchau Tchau Tchau